BASAR OPÇÃO É isso mesmo, tá toda a equipe aqui preparada pra receber todos os clientes com o maior carinho A equipe que nós devemos tudo também à equipe, aos clientes Não é verdade gente? Afinal de contas o BASAR OPÇÃO e a história dele só existe por causa de vocês Então vamos com a gente comemorar? Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Uhul! E pro BASAR OPÇÃO você também? Vem! BASAR OPÇÃO Atenção nas ofertas da Drogaria Nacional Sabonete France Suave de R$ 1,39 por R$ 0,99 Adoçante Zero Cal 200ml de R$ 7,99 por R$ 5,99 Kit 3CME 400 mais 200ml de R$ 15,99 por R$ 12,49 Papel higiênico Toalete de R$ 9,49 por R$ 7,99 Fralda Calça Mami Poco G com 17 unidades de R$ 23,99 por R$ 19,90 Estamos atendendo via WhatsApp pelo número 992672825 Drogaria Nacional Mais praticidade pra melhor lhe atender TVC Notícias Oferecimento Varejão da Construção Preço bom Bramil Supermercados Sempre Pensando em Você Ótica Vista Preciosa A Ótica do Serjão Olá, muito boa noite A partir de agora você vai ver Inéia realiza vistoria técnica no Véu das Noivas Ônibus novos chegam a Nova Friburgo Campanha arrecada alimentos para a Clínica Santa Lúcia Secretário de Educação fala sobre o andamento das obras na escola do bairro São Jorge Isso e muito mais você confere a partir de agora Música Na manhã dessa terça-feira Uma equipe de engenheiros do INEA O Instituto Estadual do Ambiente Junto com o Superintendente Regional e ex-prefeito de Nova Friburgo Rogério Cabral Estiveram na estação de captação de águas do Véu das Noivas Onde realizaram uma vistoria técnica Para avaliar a possibilidade do ponto turístico voltar a funcionar Veja bem, isso aqui é um sonho de todos os friburguenses É um desejo do prefeito atual Foi um desejo meu enquanto prefeito do município E hoje, como Superintendente do INEA aqui em Nova Friburgo Eu tenho esse total interesse E conversamos com o nosso presidente, o Marcos de Almeida O deputado André Correia também está empenhado nessa questão E hoje nós estamos aqui com os engenheiros aqui Que vieram do INEA Rio de Janeiro O Edson e a Larissa Estão fazendo uma vistoria aqui É um processo inicial ainda A gente não tem como garantir nada até o momento É uma visita técnica Mas já demonstrando o interesse do INEA De fazer com que o Véu das Noivas retorne Era um dos principais pontos turísticos do nosso município De acordo com o Edson Falcão, engenheiro civil do INEA Essa primeira visita serviu para fazer um levantamento Do que foi danificado na estação de captação de água Essa daqui é a nossa primeira vistoria no campo Estamos identificando tudo o que foi danificado Na época da catástrofe de 2011 Para verificar qual é a melhor solução técnica Para dar uma revitalizada no Véu das Noivas Então, possivelmente, vai precisar ser feito Alguns levantamentos topográficos Está verificando a tubulação que já existe aqui Antiga E está verificando qual é a melhor forma De onde passar a estrutura Qual o dimensionamento da tubulação Para dar uma revitalizada no Véu da Noiva Espero que o técnico possa ter uma boa avaliação aqui E que a gente encontre uma saída Para trazer água para cá novamente Já sabemos que por gravidade é difícil Vai ter que ter um bombeamento para chegar aqui E nós estamos aqui avaliando todas as possibilidades Espero que a gente saia daqui hoje Pelo menos, que seja pequena Mas que a gente saia daqui com uma chance De retornar com esse ponto tão importante Para o turismo de Nova Friburgo Rogério ainda ressaltou a importância Do ponto turístico para a economia da cidade Então, se a gente conseguir retomar Com essa obra aqui Com o Véu das Noivas Eu não tenho dúvida Que vai fomentar muito aqui A economia do nosso município O turismo E aí, com isso, também Muitas pessoas que vivem E aí do comércio Explorando o turismo Isso vai retomar, com certeza Esse desenvolvimento aqui no Véu das Noivas Chegarão nesse final de semana A Nova Friburgo Os primeiros dos 30 ônibus Que se comprometeu a comprar A nova gestão da FAO A empresa responsável pelo transporte público No município de Nova Friburgo Segundo o diretor Paulo Valente Até os próximos dias Chegarão os 28 carros restantes Os ônibus estão com aquele problema ainda Documental para ser resolvido Está sendo preparado essa semana Eles devem estar subindo já essa semana Até o final da semana que vem Acreditamos que todos estejam aqui E esses dois Eles vieram primeiro Como demonstração Para que a gente pudesse fazer O treinamento dos motoristas Com relação ao GPS ainda Ao ar-condicionado Esse é um veículo que a mecânica É diferente O tipo de chassis Tem suspensão a ar Tem esse novo tipo de elevador Para o deficiente físico Então eles vieram primeiro Para fazer o treinamento É ir operando com esses ônibus Já em velocidade comercial Para medir os parâmetros De funcionamento dele Que é estar o ar-condicionado E o climatizador Se está funcionando bem Mas já é em carga Com os nossos motoristas Com o acompanhamento do instrutor E com a população já viajando Conhecendo os ônibus Ele ainda falou O que espera que a população Preserve os novos ônibus O que a gente espera Que a população preserve Porque já há relatos De algumas empresas De outros centros urbanos Que colocaram esse carregador A garotada coloca chiclete Arranca a tampinha Enfia a chave dentro E tal Acabam estragando Danificando o bem público E como eu falei Tem suspensão a ar Tem climatizador É um ônibus totalmente moderno Entendeu? Que é escolhido Para operar nessas linhas Que são mais planas Da parte plana da cidade Um dos principais pontos Desses novos veículos É o sistema Para embarque e desembarque Dos cadeirantes Que segundo o valente Estrutor da empresa É muito mais seguro Para os usuários Muito mais moderno E muito mais seguro Evitando assim Muitos acidentes Possivelmente E o cadeirante Que necessita também De uma rapidez No seu desenvolvimento Na rua Valente ainda ressaltou Que um treinamento Será aplicado aos funcionários É, a gente já está fazendo A parte de convocação Para o pessoal vir A empresa Para a gente passar Todo o treinamento Para eles A gente já está fazendo A convocação Para eles virem A empresa Agora só tem mais ou menos Uma noção Chegando todos os ônibus Quanto tempo deve demorar Mais ou menos Esse treinamento Para agilizar ao máximo? Não, o treinamento é rápido O treinamento é rápido E a gente também tem um sistema Que a gente vai montar De cartilhas Do passo a passo Para facilitar até eles O procedimento Com o usuário Quem esteve na garagem Da empresa Fazendo a fiscalização Foi o vereador Ailton Maguila Que também é motorista Da empresa O nosso compromisso É com a população E a gente cobrando Da empresa Eu entendo Que nós estamos Até ajudando A empresa Na questão Do diálogo Com a população Porque o vereador É o elo De ligação Principal Entre as ações Do poder público Entre as concessionárias E o povo Então Como esse elo Quando a gente faz crítica Faz cobrança A gente está na verdade Ajudando A empresa O governo Para melhorar O serviço Prestado à população E Nesse Nesse sentido Eu Como motorista Conheço o trabalho Estou vendo aqui O ônibus De excelência Para a população E a população De Friburgo Merece E a gente sabe Que vamos continuar Cobrando E durante a gravação Da matéria Quem chegou Foi o pequeno Felipe De apenas 12 anos Que é apaixonado Por ônibus A minha idade Mínima De quando eu comecei A gostar Era de 3 anos E por que você Começou a gostar Dos ônibus Minha mãe me levava No ponto E eu Eu pedi O celular dela Para tirar foto Dos ônibus E hoje Essa paixão enorme Que eu tenho Por ônibus Agora Quando você Ficar maior Crescer Ter uma profissão O que você Pensa em fazer? Se Deus quiser Motorista da FAO Agora O que você achou Desses novos ônibus? Achei legal Mercedes-Benz Vidro colado Tomado USB Gostei A semana começou Movimentada Para a Polícia Militar Um depósito Foi furtado E um homem Foi preso Por receptação Você confere Agora Nos giros notícias Ontem Um depósito Foi alvo De bandidos Na RJ 130 Que liga o município De Nova Friburgo Ao município De Teresópolis Segundo um dos funcionários As gavetas Da mesa do escritório Foram arrombadas E 3 mil reais Foram furtados Ainda Segundo a polícia Um portão de aço Foi retirado As câmeras de segurança E o sistema De alarme Foram danificados Pelos bandidos Na noite de ontem Um homem Foi pego Roubando Cabos de telefonia Por seu vizinho No distrito De Rio Grandina Segundo os policiais Na residência Do acusado Foram encontrados Cabos furtados O ato criminoso Prejudicou residências E comércios No bairro Janela das Andorinhas O acusado Foi levado Para 151 DP E preso Por receptação Logo após o intervalo Você vai ver Campanha Arrecada Alimentos Para a Clínica Santa Lúcia Volto já Quer fazer a alegria Da criançada Com aquela economia? Então vem para a Doce Mania Nós preparamos A maior variedade Em doces Para você fazer A festa da criançada E tudo Com 5% Para pagamento à vista Ou então Três vezes Nos cartões E a cada R$ 20 em compras Você concorre A diversos prêmios Aqui na loja Dois endereços Para melhor servi-lo Centro e Oralinha Vem para a Doce Mania Somente um lugar Pode lhe oferecer O melhor almoço Self-service Bem no centro da cidade Com um delicioso churrasco E toda a riqueza Da culinária japonesa Churrasquinho gourmet E à noite Você ainda pode desfrutar De um delicioso rodízio de churrasco Com comida japonesa Liberada Por apenas R$ 44,90 Por pessoa Além do Shopping Brahma Na caneca zero grau Pertinho de você No Vinci Zal Center Churrasquinho gourmet Restaurante e choperia Venha conferir as promoções De aniversário Varejão da construção Há 26 anos Sendo a sua melhor opção Na hora de construir Ou reformar Pisos extra A partir de R$ 8,85 É isso mesmo R$ 8,85 Forro de PVC R$ 11,90 Apenas R$ 11,90 Kit para banheiro Cinco peças R$ 39,90 Telha Precon R$ 79,90 Caixa d'água De mil litros R$ 219,90 Churrasqueiras A partir de R$ 499 Janela alumínio Com vidro A partir de R$ 179,90 Tijolo de vidro Por R$ 8,95 Facilidade no pagamento E entrega rápida Em toda a região Não perca tempo E venha correndo Para o aniversário Varejão da construção Preço bom Nós da Pizza Parma Pensando em você Inovamos mais uma vez Agora oferecemos Nosso serviço Delivery pela internet Acesse nosso site www.pizzaparma.com.br E você vai encontrar Todos os nossos Deliciosos pratos Pizzas, carnes, petiscos Batatas recheadas Batatas rosti Peixes, escondidinhos E bebidas Estamos na Avenida Júlio Antônio Turler 259 Olaria Pizza Parma Diz que entrega 2521 2540 WhatsApp 99826 0312 E agora também Online A ótica Vista Preciosa A ótica Do Serjão Juntamente com Agora Faz Traz uma novidade Para você Campanha Empresas da Sorte Agora Faz Em todas as suas compras Você vai concorrer A vários prêmios Uma geladeira Duplex Um celular Galaxy S7 Uma moto Yamaha Factor Uma TV Smart 32 polegadas E você vai ficar Fora desta Para concorrer É só vir As óticas Vista Preciosa As óticas Do Serjão Comprar e Torcer Uma campanha Da Agora Faz Apoio Yamoto Saf Stan A Voz da Serra A Cianfi Programa na Boca Da Galera E Ótica Vista Preciosa A Ótica Do Serjão Não tem preço Que resista Talvez Da etiqueta Vermelha Do Brasil E a gente Está preparando Tudo Para deixar O preço Lá embaixo Arroz Corpar 5 quilos 11,59 Linguiça De perigo Seara 9,29 Salsicha Hot Dog Wilson 4,89 Calo Congelado 2,89 Batata Congelada Mais batata 2,69 Queijo Mozzarella Pedaço 15,90 Lava roupas Ombro 3 litros 18,99 O litro Sai a 6,33 Meio de queijo Vermelho Abramil Sempre pensando Em você E hoje Eu tenho uma novidade Sensacional Sabe por quê? Sabe quem vai gravar Esse comercial comigo? É o João Gabriel Oi pessoal Como é que vai ser Esse sorteio? Explica aí Para a galera Você vai entrar No Youtube Vai escrever João Gabriel Diversões Vai se inscrever Acionar o sininho Clicar em vídeos Clicar no último vídeo Dá um like E vê o vídeo completo Que você vai saber De todas as novidades Então tá bom Vai concorrer o que Meu filho? A uma mochila Dos Youtubers São 5 mochilas Dos Youtubers E você não pode Perder essa promoção Lá do João Gabriel Que tá fazendo lá Esse sorteio Lá no canal Dei Olha assim as mochilas É top É top Fui E para quem está E para quem está em busca De uma oportunidade De trabalho O Balcão de Empregos Oferece diversas oportunidades Para 13 profissões diferentes Confira agora As vagas oferecidas As vagas oferecidas no Balcão Deixos são para auxiliar O dia será com períodos intercalados de sol E a noite será com o tempo aberto As temperaturas variam entre mínima de 11 e máxima de 23 graus Em Teresópolis o dia será ensolarado e com muitas nuvens durante a noite As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 25 graus Em Teresópolis durante todo o dia o tempo ficará aberto As temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 24 graus E na região litorânea em Rio das Ostras o dia será de sol entre poucas nuvens E sem possibilidade de chuva As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 28 graus Em Búzios o dia será de sol entre muitas nuvens As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 25 graus Em Cabo Frio o dia será ensolarado e com possibilidade de nevoeiro ao amanhecer As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 25 graus Em uma grande campanha organizada pela Corrente do Amor Em parceria com o empresário Rodolfo Acre Proprietário do teleférico Alimentos foram arrecadados em troca de passeio Nas cadeirinhas do ponto turístico Para ajudar a Clínica Santa Lúcia Está muito importante essa campanha O Sr. Rodolfo me deu uma abertura muito boa Eu estou muito feliz e agradecida E foi uma campanha ótima Que vai ajudar bastante lá o Santa Lúcia Graças a Deus De acordo com Fátima Sancho Da Corrente do Amor A principal demanda da Clínica é em relação aos alimentos Porque existem muitos internos E alimento é todo dia Você precisa do alimento todo dia A roupa você já Mas já vai ajudar bastante Já vai ajudar É só procurar a Clínica Santa Lúcia E levar a sua doação diretamente Lá na Clínica Que é sempre bem-vindo Qualquer doação Qualquer quilo de alimento Qualquer agasalho Agora no momento O alimento que está fazendo falta Para o empresário Rodolfo Acre O ponto turístico sempre estará aberto Para ações sociais Essa parceria surgiu O pessoal me procurou Eu como sempre Estou pronto para atender Porque o teleférico Entendeu Ele está aqui Para uma ação social De um modo geral E todo mundo que precisar É só me procurar Que eu estarei Com o maior prazer Atendendo Para poder ajudar Quem precisa Não só a Santa Lúcia Mas qualquer outro órgão Até a própria prefeitura Se quiser fazer Uma ação social Para ajudar Algumas pessoas carentes As igrejas Enfim Para que não falte nada Para essas pessoas Porque eu acho que cada um Pode tirar um quilo de alimento Ou dois O que puder Levar para ajudar outras pessoas É ajudar o próximo Essa é a grande verdade Para mim Isso aí É a melhor coisa do mundo Do mundo É ajudar o próximo Se Deus nos deu Alguma coisa Para a gente administrar Por que não Administrar Ajudando quem precisa E quem aproveitou a ação Foram as turistas De Sacoarema Adriana e Emily É importante Poder estar ajudando Uma instituição E é uma clínica Que eu gosto muito E eu estou feliz Em poder subir Mostrar para ela Que não é daqui De Sacoarema A cidade E ajudar Vim aqui para passear No teleférico E a moça disse para a gente E foi uma ação maravilhosa Em nome de toda a equipe Da TVC Damos aqui os parabéns A dona Fátima E também ao empresário Rodolfo Acre Pela bela atitude Logo após o intervalo Você vai ver Secretário de Educação Fala sobre o andamento Das obras Na escola do bairro São Jorge Autoescola Dinâmica Centro e Olaria Venha tirar sua carteira De habilitação Renovar Adição E troca de categoria E CRCI Aqui o começo das aulas É imediato Oferecemos uma moderna frota Instrutores aptos Para uma aprovação Rápida e tranquila E o mais novo sistema De ensino Com simulador de trânsito E a primeira aula No simulador É grátis Autoescola Dinâmica Centro e Olaria 2526-8187 2522-0940 E 2522-0825 Comemore o aniversário Do cartão Bramil Servicard Com a gente E concorra A um automóvel Fiat Mobi E a uma moto Suzuki Nas compras Acima de 150 reais Com o cartão Bramil Servicard Ou afinidade Você ganha um cupom Para concorrer Participe Atenção nas ofertas Da Drogaria Nacional Sabonete France Suave De 1,39 Por 99 centavos Adoçante Zero Cal 200ml De 7,99 Por 5,99 Kit 3CME 400 Mais 200ml De 15,99 Por 12,49 Papel higiênico Toalete De 9,49 Por 7,99 Fralda Calça Mami Poco G Com 17 unidades De 23,99 Por 19,90 Estamos atendendo Via WhatsApp Pelo número 992672825 Drogaria Nacional Mais praticidade Para melhor lhe atender Somente um lugar Pode lhe oferecer O melhor almoço Self-service Bem no centro da cidade Com um delicioso churrasco E toda a riqueza Da culinária japonesa Churrasquinho gourmet E à noite Você ainda pode Desfrutar de um delicioso Rodízio de churrasco Com comida japonesa Liberada Por apenas 44,90 por pessoa Além do Shopping Brama Na caneca zero grau Pertinho de você No Vinos All Center Churrasquinho gourmet Restaurante e choperia Preste atenção A ótica vista preciosa Nunca quis ser a primeira Mas sim A opção Para quem precisa De um óculos Só assim Você faz diferença Queremos ser Parceiros da sociedade Patrocinando eventos Fazendo parte Da vida Do friburguense Ouvimos nosso coração E assim Estamos hoje Fazendo a diferença Óticas Vista preciosa A ótica do Serjão Quer fazer a alegria Da criançada Com aquela economia? Então vem pra Doce Mania Nós preparamos A maior variedade Em doces Pra você fazer A festa da criançada E tudo Com 5% Para pagamento à vista Ou então 3 vezes nos cartões E a cada 20 reais Em compras Você concorre A diversos prêmios Aqui na loja Dois endereços Para melhor servi-lo Centro e Oralê Vem pra Doce Mania Nós da Pizza Parma Pensando em você Inovamos mais uma vez Agora oferecemos Nosso serviço Delivery Pela internet Acesse nosso site www.pizzaparma.com.br E você vai encontrar Todos os nossos Deliciosos pratos Pizzas, carnes, petiscos Batatas recheadas Batatas rosti Peixes, escondidinhos E bebidas Estamos na Avenida Júlio Antônio Turler 259 Olaria Pizza Parma Disque entrega 2521 2540 WhatsApp 99826 0312 E agora também online Agora uma boa notícia Para os moradores Do bairro São Jorge Em uma entrevista Concedida pelo secretário De educação Renato Satiro Ele informou Que as obras Da escola do bairro Serão retomadas E a previsão É de que ela Fique pronta Até o final De 2018 É uma obra Muito grande Talvez a maior Obra de prédio De educação Do município E essa obra Começou em 2011 E aconteceram Alguns problemas Alguns problemas Como por exemplo Aqui Não tinha feito A sondagem Do terreno Então quando foi Construir Subpilotiz Um prédio tão grande Desse Teve que fazer Aditivos Acabou que a empresa Faliu E a empreiteira Nos próximos dias Vai estar retomando Que a gente pretende No início do ano Já está inaugurando Ele ainda falou Que uma nova licitação Já foi realizada A obra ficou parada Ano passado Nós conseguimos Licitar novamente Para que a gente Pudesse dar sequência Nessa obra Que é muito importante Para o bairro E para a prefeitura Também Por causa De nossas estratégias Que a gente tem aqui Para as crianças Tanto da educação infantil Quanto também Do ensino fundamental Nós viemos aqui Tem 15 dias Fizemos uma avaliação Para que agora Eu desse a resposta Viesse aqui Com a parte técnica Desse uma resposta Para a empreiteira Para ver se vai ter Algum tipo de alteração De como vai funcionar Que isso vai influenciar Na obra A partir de hoje De acordo com o secretário O projeto será readequado Para garantir Mais vagas Para a creche Esse prédio Foi projetado Para que esse segundo andar Menor Funcionasse a creche Sim E o terceiro andar Que ele é maior Funcionasse O ensino fundamental Hoje Como a gente tem Uma demanda De creche gigantesca Em Conselheiro Paulino A gente vai alterar A gente vai funcionar Um primeiro crechão Que vai ser o terceiro andar Aqui em cima E aqui vai funcionar O ensino fundamental Por que isso Porque eu vou ter A abertura de mais vagas De creche Já que lá em cima É muito maior Então eu precisava Ter essa decisão Para passar Para a empreiteira Porque alguns aspectos De segurança Com a criança menor Ou com a criança maior Vai ter que ter tela Aqui porque agora Vai funcionar Para a criança menor Aqui não vai Precisava dessa decisão Para que a empreiteira Retomasse a obra Para poder concluir Ontem o Tribunal Regional Eleitoral O TRE do Rio de Janeiro Negou o pedido De habeas corpus Do ex-governador Antônio Garotinho Segundo a relatora Do processo A desembargadora eleitoral Cristina Feijó Caso o Antônio Garotinho Permaneça em liberdade Ele poderá cometer Novos crimes Além de atacar As autoridades Que atuam Nas investigações O ex-governador Foi indiciado Por corrupção eleitoral Associação criminosa Coação de testemunha E supressão de documentos Na decisão O juiz indicou Uma sentença De nove anos E onze meses Para ser cumprida Em prisão De regime fechado Só que Caso seja Confirmada A condenação De Antônio Garotinho Em segunda instância Atualmente Antônio Garotinho Está em prisão domiciliar O advogado Do ex-governador Disse que ele irá Recorrer da decisão Do TRE E destacou Que o processo É fruto De perseguição política Vamos ver agora As notícias Que foram destaque Nesta terça-feira No Brasil E em todo o mundo INSS Paga indevidamente benefícios Para pessoas mortas Há 12 anos Trump diz que pode ter que Destruir totalmente Coreia do Norte Polícia Militar Faz operação Em seis favelas Do Rio de Janeiro Contra ação De criminosos Escravidão Atinge 40 milhões De pessoas No mundo Dizem ONU E Organização Internacional Do Trabalho Na ONU Temer critica Nacionalismo exacerbado E aponta Avanços ambientais Deputado É detido Em blitz Por dirigir Embriagado Governador Do Rio Grande do Norte É denunciado Em processo Que apura Desvio De recursos Na Assembleia Legislativa Do Estado Estudante De medicina É preso Por pedofilia Durante plantão Em hospital No Rio Grande do Sul Noiva Alemã De combatente Do Estado Islâmico Pode enfrentar Pena de morte Rio de Janeiro Tem 250 milhões De reais Em recursos Da área social Morfando na gaveta O TVC Notícias Vai ficando por aqui A todos O meu muito obrigado Pela audiência A companhia E o carinho Uma excelente noite E até amanhã 15 para 7 TVC Notícias Oferecimento Varejão da Construção Preço bom Bramil Supermercados Sempre pensando em você Ótica Vista Preciosa A Ótica do Serjão Atenção nas ofertas Da Drogaria Nacional Sabonete France Suave De R$ 1,39 Por R$ 0,99 Adoção de zero cal 200ml De R$ 7,99 Por R$ 5,99 Kit 3CME 400 Mais 200ml De R$ 15,99 Por R$ 12,49 Papel higiênico Toalete De R$ 9,49 Por R$ 7,99 Fralda calça Mami Poco G Com 17 unidades De R$ 23,99 Por R$ 19,90 Estamos atendendo via WhatsApp Pelo número 992-67-2825 Drogaria Nacional Mais praticidade Pra melhor lhe atender O Bazar da Opção Está comemorando 20 anos 20 anos vendendo barato E ninguém melhor Para falar desses 20 anos De vender barato Uma pessoa aqui Que eu trouxe aqui Que nasceu dentro Do Bazar da Opção Que é o nosso chefinho aqui É o Daniel Fala aí Daniel Por que que tem que vender barato? Pra todo mundo comprar muito Isso aí né E aproveitar todas as ofertas Não é verdade? Vou te mostrar aqui Um pouquinho das promoções Quero ver Aqui Daniel Olha só essa bacia aqui R$ 5,99 Essa pode até subir em cima Pode subir em cima dela Sobe em cima dela Pode subir Olha só E ela volta pro lugar Quer ver? Não é aquela bacia Que quebra não Aí ó Aqui ó Volta pro lugar E sabe o quanto que é? É R$ 5,99 Agora o patrão endoidou Endoidou de vez Agora tábua Ó Tábua de vidro Sabe o quanto vai pagar? R$ 7,99 Ela R$ 14,99 A gente vai vender ó R$ 7,99 Joga no chão E não quebra Olha só que loucura Bazar Opção Vendendo muito barato Agora enlouqueceu de vez Daniel Agora enlouqueceu Me dá escada Sabe por quê? Rasgou tudo É 50% de desconto Você vai pagar Lixeira de inox De R$ 49,90 Por R$ 19,99 Vai endoidar A concorrência Tá tudo mundo louco 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 Vem pro Bazar Opção Bem rápido Pra aproveitar Aqui ó Vem 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 Daniel Chamou todo mundo Vem 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 pra cá Pro Bazar Opção Vem comprar barato